Olá amigos da ciência! No vídeo de hoje irei falar sobre um efeito muito famoso na física. Então, roda a vinheta! O efeito que irei falar hoje é o efeito Doppler. Antes de iniciarmos, quero que ouçam este som que lhe deixarei na edição. Conseguiram perceber algo? Pois então, este efeito está presente em nosso dia a dia, mas poucos percebem, muitas vezes por não ter o conhecimento ou muitas vezes por ser ignorante mesmo. Este efeito é um fenômeno físico descrito pelo físico Johann Christen Doppler. Ele se baseia no seguinte. Existem dois observadores, O1 e O2. Entre eles, existe uma fonte. Esta fonte gera uma onda mecânica. Onda mecânica é aquela onda que é propagada por um meio material. Agora imagine que a fonte, queríamos chamar de F, se desloque para o lado de O2. O que aconteceria? Simples, o comprimento de onda diminui e a frequência aumenta. Já para o observador 1, o comprimento de onda aumenta e sua frequência diminui. Agora, eu tenho quase certeza que muitas pessoas que não têm um conhecimento muito avançado de física da parte de ondas, né, não sabem o que significa frequência, comprimento de onda, então irei explicar aqui tranquilamente. O comprimento de onda é a distância entre um pico de frequência para outro pico. Ele pode ser matematicamente descrito como λ é igual a velocidade da onda sobre frequência. λ descreve o comprimento de onda, tá? É uma letra grega. A frequência é uma grandeza que mostra o número de ocorrências em um intervalo de tempo. Ela pode ser matematicamente descrita como Frequência é igual a velocidade da onda sobre λ. É só a gente passar dividindo, né, aí a parte de matemática. É, eu espero ter entendido este efeito maravilhoso que está presente no nosso dia a dia, mas poucos percebem. Uma curiosidade muito legal é que em 1848 foi descoberto por outro físico chamado Ripoloite Fiseal, que este fenômeno também acontece em ondas eletromagnéticas. Este efeito ficou conhecido como Doppler Fiseal. É, se vocês quiserem, pode ser assunto para outro vídeo, ok? E eu queria só complementar que este efeito, como eu disse, acontece em nosso dia a dia mesmo. Em ambulâncias, em carros de polícia, bombeiro, mas poucas pessoas não percebem, porque, como eu disse, não tem o conhecimento físico para isso, né? Eu não estou subestimando as pessoas, mas muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento mesmo. Espero que tenham gostado, muito obrigado por assistir e até a próxima.